Em 1989, Everton Leone entrevistou o então vereador, o médico Kurt Itamar. Na época, o PDT estava em crise, que envolvia a então deputada Raquel Cândido. Foi na RBN TV afiliada, a Rede Manchete. Olha só. E o grande assunto hoje na cidade, sem dúvida alguma, é a grande briga que existe hoje na bancada do PDT com relação à questão da liderança. Por que que se ocasionou isso tudo, vereador? O pessoal entendeu que quem é secretário da mesa não deveria ser líder do partido. Por outro lado, está sabendo que a líder do PMDB, que é a vereadora Badocha, faz parte da mesa. Isso não justifica. O que na realidade está havendo é uma luta pelo poder interno do PDT. E uma ingerência indevida, sobretudo da vereadora Raquel Cândido. Junto à Câmara Municipal de Porto Velho. A vereadora tem pressionado os seus vereadores? Não haveria a mínima necessidade desse tipo de confronto, desse tipo de discussão, desse tipo de atrito. Não fosse a ingerência indevida e as pressões da deputada Raquel Cândido em cima do vereador Lourival Luiz. Isso vem prejudicar a vida interna do PDT. Aliás, onde a Raquel bota o dedo, deixa rastro. Onde a Raquel passou, deixou destruição. Ela não constrói, ela não soma. Ela só divide. Enquanto eles estavam por aí, em outros partidos, esse vereador estava empunhando a bandeira do PDT, recém fundada em 1981, quando nos tomaram a sigla do PTB. Lembra? Quando o Golbiri nos tomou a sigla? Pois eu participei e assinei o livro de fundação nacional do PDT. Isso, para mim, é uma honra. Agora, é um desrespeito da deputada com esse vereador, que nem vem falar comigo. Ela não me procura? Não, a deputada não procura ninguém. Ela toma as decisões dela, a revelia de todos. É uma decisão fascista. A deputada tem que estudar o que é democracia. Gente, aquele tempo também, aliás, aquele tempo é que tinha alambança mesmo, viu? E o vereador Curte Itamar, médico aqui em Porto Velho, até hoje está aí, hoje médico e agricultor, né, pecuarista, ou só agricultor. Só agricultor, né, ele era um vereador, assim, com muita garra. Foi o mais votado naquelas eleições, nunca esqueço disso, Curte Itamar. E a Raquel Cândido, vocês sabem, né, os mais antigos, os novos não, mas os mais antigos, sabem a história da Raquel, que era uma guerreira, mas também era uma brigona, né, criava confusão para tudo que era lado. E aí envolveu muito mais gente, vocês viram aí. Enfim, eram os tempos em que a política era feita, assim, no fogão à lenha, mas tinha também muita confusão.